Vai ser realizado aqui porque ele anunciou fazer um ano e ele não pode ir na igreja. Aí os irmãos dizem assim, traz a igreja, porque convida para fazer o culto na porta. Aí eu falei com o pastor, terça-feira, que houve um culto tacado à minha filha. E ele disse, pois é terça-feira, irmã. E aí domingo ele anunciou e eu convidei algumas pessoas por aqui e vieram para dirigir o culto. Só uma caixinha pequena assim, não é paredão, é só uma caixa pequena, não dá para incomodar. Estava abrindo o horário, começa às sete e meia e termina nove horas. Aí nove horas está todo mundo correndo aí na rua, não está incomodando, eu acho que ninguém. Ele é o seu esposo? É, meu esposo. E até também, eu tenho rádio ouvintes que estão nesse exato momento. Eles se encontram, né? Ele é até de andador. É, e eu sou diabética, eu sou hipertensa, eu sou hipertensa, principalmente colesterol. Quando é de manhã eu tomo um mês de remédio, só se vê. E ele desse jeito aqui, ele deu um AVC em dezembro, agora vai fazer um ano. E aí ele anda por esse andador, também só aqui dentro de casa. Mais nada, tudo nós temos que ajudar, é fazer. Levar ele, ajudar dar banho nele, tudo, tudo. Ele fala bem, ele se alimenta bem. Felizmente, essa senhora veio morar perto da nossa casa, que nós moramos aqui desde 1966, nossa casa. Aqui não existia nada aqui em volta. Aqui era um campo de futebol. É, e tudo depois disso. Depois disso, apesar de nós estarmos morando aqui, nós sabemos que tem uma autoridade que eu moro aí. E respeita, né? Olha aí, o Hélito, ele tá emocionado por realizar, de falar aí. Então, emocionado, idoso, como você já tem visto na imagem. Então, acompanha ainda as imagens do Hélito na manifestação da Assembleia de Deus, aqui na Rua do Sol. Vamos entrar. Vamos entrar.